Música Fala aí galera Bluetooth, fera que o canal vem trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje mais um videozinho de TATICAL MONSTERS galera Faz tempo que eu não trago vídeo, vídeo mesmo, eu sempre estou trazendo live porque pra mim é mais fácil Mas eu vou trazer um videozinho aí, abrindo packs no TATICAL MONSTERS Que eu estou jogando pra caramba velho esse jogo, que eu já falei no outro vídeo E o nosso amigo lá da CAMEX me mandou aí mais um punhadinho de gema E me mandou também um monstro novo aqui, que é o Papai Noel Boladão Ele é bem legal de você jogar com ele E me mandaram um pouco de gema, então vou trazer um vidinho aqui abrindo o pack pra vocês Abrindo bolzinhos aqui Então antes de começar o vídeo já larga o like e já compartilha nas redes sociais aí Pra galera também conhecer o canal Então vamos lá, já vamos começar aqui, já vamos direto abrir os bolzinhos E sem muita enrolação, vai dar pra gente abrir bastante bolzinhos aqui Não vai dar muita coisa não, porque os bolzinhos que eu vou abrir são os bolzinhos meio caros né Então não vai dar muita coisa, mas vai dar pra abrir Tem o de 3000, que é o normal que eu estava abrindo da outra vez E tem esses daqui novos, que são esse de 4.999 do Papai Noel Que vem mais fragmentos dele E também do Rudolf Que custa um pouquinho menos Mas eu vou abrir aqui do Papai Noel, vai dar pra abrir 6 Praticamente 6 bolzinhos dele Então bora lá e vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Só falta uma carta lendária pra ser pega Falta só uma carta lendária Acho que é uma só, que é aquele velhão topzera que eu queria Então se vier ele e o completo Faltou bem poucos personagens aí pra mim, pra gente querer todos Ó, lendária, vamos ver o que vai ser E é ele, velho Logo na primeira já veio ele Que é o... esqueci o nome dele, velho Cronos E ele já vai pro time, né velho Agora a gente fechou todas as lendárias do jogo, velho Então bora lá, vamos continuar aqui Vai ser bom que a gente vai poder upar Também os personagens, né Que a gente vai pegar bastante fragmentos, ó Quase já dá pra evoluir o Eloy Kanar Esses personagens você usa, querendo ou não No decorrer do jogo, você utiliza eles Aí, ó, o Tutuba Bom evoluir Olha lá, vai dar pra mim chegar no level 12 E agora veio de quem? Aí, tá quase dando pra evoluir ele pro level 11, velho Vamos lá Tô com ele no level 10 O único que eu tô no level 11 Do lendário é o Anjinho Com o Papai Noel eu já tô no level 12 com ele, né Com os fragmentos que a Kamex me mandou aí Então ele já tá level 12 Olha lá Aqui já vai chegar level 13 E opa Opa, essa eu também não tinha, velho Essa é roxinha Missy Agora eu acho que E ainda tem o lendário que é O Anjinho Beleza Essa Missy, cara Nossa, agora se bobear Acho que falta um personagem só pra mim Que é a Morte, cara Vamos lá E... E... Lombinho Nossa, vai evoluir muito Meus monstros, velho E... Isso do dragão, velho Esse dragão também é topzinha, velho Então vamos lá Já pra gente abrir mais dois baús E a gente vai ficar com um time muito foda, cara E agora vai dar pra fechar um time de 5 lendários Só lendários, então Pra gente fazer o modo campanha Eu vou trazer uma live Fazendo o modo campanha pra vocês Então é só aguardar aí que vai ter live Aí o Ares, beleza Eu vou subir pro level 11 agora Então eu vou trazer live aí Passando o modo campanha pra vocês, né Então vamos lá pra última abertura de baús Vamos lá Isso que vai vindo bom Isso vai evoluir E... 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 Isso aí Eu já vou pro level 10 com o Cronos, velho Lindamente Então conseguimos aqui Aí, personagem novo Cronos Que eu também já vou utilizar no time Os outros personagens estão mais fortes, né O Ares também vai evoluir mais um É difícil, velho O lendário você só vai ganhar ele assim Muito forte, cara E aqui o Papai Noel vai pro level 13 Nossa, vai pro 14 Nossa, vai pro 14 Aí, ó Agora vai pro 14, cara Caramba, rendeu pra caramba essa abertura de pega E tem o restante pra evoluir Vai pro level 10, vai pro level 10 Vai pro level 9 A Missy, que é a nova aqui, ó Que ela é de... Acho que de alcance longo Você consegue atirar de longe Então é bom Preciso de mais personagens assim Temos só a de gelo Então, beleza Aqui, deixa eu ver aqui Como é que ficou, galera Monstros O que vai faltar agora Vai ser só a morte É lendário também Falta esse lendário E aqui É... Depois eles vão lançar novos personagens Mas então só falta mais um lendário Pra gente concluir com todos, velho Aí vai ficar topzera Mas então é isso aí, pessoal Espero ter curtido Espero ter gostado Não esqueça de deixar o like O favorito Se inscrever no canal Um abraço E valeu! E valeu!